Minhas chavas lindas, tudo bem com vocês, gente? No vídeo de hoje eu vou fazer uma make com vocês. Uma make simplesmente maravilhosa que eu já chamei de make da minha vida, me salva. Eu uso em várias ocasiões, gente, sério. Tanto pro dia a dia, pra de noite. Ela é super fácil de fazer, é prática. Combina com qualquer roupa, qualquer batom, enfim. Vocês entenderam que é uma make coringa. E eu usei ela no último vídeo, vocês pediram muito. Eu até me inspirei na roupa de novo que eu estava usando. E vou fazê-la com vocês. Espero que vocês gostem. Compartilhe com as amigas, porque é muito prática, gente. Eu acho que é uma make que todo mundo precisa aprender a fazer. E aí, hoje eu tô com a minha pele limpinha, lavada, tonificada. Vou começar aplicando um primer. E hoje eu vou usar esse primer da Dapop, que eu estou simplesmente apaixonada. Dapop é uma marca baratinha, novíssima no mercado. Estou apaixonada nesse primer. Ele é um primer mais hidratantezinho, que deixa a pele com um glow lindo, gente. Eu fiquei assim, apaixonada. E ele tem um cheirinho muito gostoso, assim, meio cítrico, sabe? Então agora, no verão, vou aproveitar bastante. E mesmo ele dando uma leve hidratada na pele, não deixa minha pele oleosa. Primer não pode faltar, gente. Eu não consigo vir direto com base na pele. Eu acho que a pele não recebe bem. Se a pele estiver precisando de hidratação, ela já suga toda a sua base. Fica com um efeito, assim, totalmente contrário. Então eu aplico, espero secar um pouquinho. Principalmente onde eu tenho mais porozinhos abertos, manchinhas aparentes. A pele já fica outra. E em seguida eu vou vir com a base. Eu vou usar duas bases, gente, pra fazer essa pele. Eu estou apaixonada nessa base de novo. Voltei a usar essa daqui, a Super Stay, da Maybelline. Minha cor é a Caramel Dark. Vou pegar ela aqui na minha esponjinha. Úmida com água, sempre, gente. Me desce minha esponjinha com água. Isso ajuda a base ficar com um efeito bem natural, sem perder cobertura. Dá um acabamento bonito. E é muito prático, né? Rápido de aplicar, assim, no dia a dia. Essa esponjinha é uma esponjinha da Miss Frande. Também super baratinha. E eu já vou aplicando, assim, na pele mesmo, ó. Tanto batidinha, assim, arrastar. E a pele vai ficando maravilhosa. Se você é super iniciante, tem dúvida de como aplicar base, aqui no canal tem um vídeo bem recente de como aplicar base corretivo certinho. Aplico aqui, ó, o que sobra na minha orelha. Só o que sobrar na esponjinha. Puxo pro pescoço. Não esquece de orelha e pescoço, gente. Porque senão fica uma divisão de cor impressionantemente esquisita, assim. Principalmente pessoalmente, né? E aí, já tô com a minha base todinha aplicada. Depois eu venho com esta base da Mari Maria Makeup. Essa aqui é a cor caramelo. Ela é uma base corretivo, né? Tem resenha dela aqui no canal. E eu vou usar ela como corretivo. Vou começar a fazer toda essa área, assim, de iluminação, ó. Tá vendo? Gente, eu tô apaixonada nessa base. Principalmente como corretivo. Acho que ela tem uma cobertura muito boa. Dura. E a misturinha delas duas na minha pele fica impecável. Eu vou fazendo toda essa área de iluminação. Então, pra destacar os pontos altos do meu rosto. Tirar essa carinha de cansada. Aqui no canal tem um vídeo bem recente também de como fazer iluminação e contorno. Como eu estou fazendo agora nessa nova fase de face redondíssima. Então, ó. Ilumino aqui. Topo do nariz, queixo, centro da testa. O foco dessa maquiagem é muito pele, gente. Muito. Todas eu acho que a pele tem que estar perfeita. Mas essa, principalmente, porque ela vai te garantir um aspecto bonito. E também vai durar muito durante o dia, né? Espalho com a mesma esponjinha úmida, assim, ó. Dando batidinha, sem arrastar. Aproveito e já aplico aqui na minha pálpebra. E eu gosto desse corretivo, que ele não... Dessa base como corretivo também. Primeiro, porque ela é uma proposta de base corretivo, né? Segundo, porque ela não deixa estourada. Fica muito natural e cobre. Minha pele já está todinha coberta. Agora eu vou pegar um algodão. Vou tirar essa base da boca. Que eu dei ficar com essa boquinha de morta. E continuar o meu tutorial. E vou vir com um pó solto. Esse daqui é o pó Matte Touch Banana da Ruby Rose. E com a mesma esponjinha úmida, eu vou selar as áreas que eu iluminei, assim, ó. Tá vendo como ele é mais amarelinho? Isso vai me ajudar a manter minha iluminação. É um pozinho bem fininho. Não estoura nas fotos. E assim, gente. Sem miséria de pó. Pra essa maquiagem não craquelar. Durar bastante. Então quando você vem com o excesso assim, ó. Com a esponjinha úmida. Sua pele já vai aderir. E esse pó da Ruby é tão cheirosinho, gente. Tão cheiroso. Sério. E aí, com esse pó descansando aqui, eu vou fazer o meu contorno. Eu vou usar o pó da Ruby Rose também. Esse aqui é o Selfie. Na cor PC21. Pincel F37. E vou marcar aqui as laterais do meu rosto. Como eu disse, aqui no canal tem um vídeo bem recente de contorno. Vou deixar linkado aqui pra vocês, ó. Mais detalhes. E vou contornar todas as laterais do rosto assim, ó. Pra dar profundidade daquela emagrecida que a gente merece. E o contorno, gente, de maquiagem reboco ou não, precisa pra devolver os traços. Aí vai muito da sua mão, né? Você vai aplicar pouco, muito produto, dá mais acabamento. Também aplica um pouquinho de pó na orelha, tá, gente? Que é pra dar aquela contornada também, ó. Só o que sobrar. Não fica uma sombra esquisita. Venho no nariz. Esse pincel aqui é um pincel de corte reto bem fofo. Do kit Rose Gold. Que vocês encontram aí em lojinhas online. Não vou saber indicar pra vocês, gente, de onde que é esse daqui. Aí eu pego um pouquinho, tiro o excesso assim, ó. Do mesmo pó. E já contorna a lateral. Ele já pega aqui, ó, direitinho na lateral do nariz. E aí eu só vou aplicando e dando uma esfumadinha. Traço reto, tá vendo? Ele já é retinho. Então não tem muito o que eu ficar prestando atenção. Ó. E aí sim eu venho com um pincel fofão de pó. E vou varrer todo esse pó do rosto. Pra esfumar o contorno. E tirar todo esse excesso de pó da pele. E aí eu vou deixar minha pele aqui descansando. Dando mais uma aderida nesse pó. E vou fazer aqui minha sobrancelha. Vou dar uma corrigida de leve. Vou usar esse trio aqui da Ruby Rose. E eu gosto desses dois tons, assim, ó. E eu tenho gostado muito de corrigir minha sobrancelha antes. Quer dizer, depois de fazer minha pele. Porque aí eu venho bem aonde só ela tem as falinhas. E ela fica bem leve, bem natural. Pra essa maquiagem, então, melhor ainda que não marca muito. Aí eu venho, assim, ó. Aplicando bem nas falinhas. Com a mão bem firme. Sem muito produto. Se precisar, eu pego mais. E vou dando uma corrigida, assim, bem de leve. Que sobrar eu levo aqui pro início. E respeitando bem o desenho dessa sobrancelha mesmo. Por isso que é importante você ter, pelo menos, o design. No caso aqui, eu tô respeitando a minha micro. E hoje, como eu quero ela um pouquinho mais marcadinha. Eu vou delimitar aqui, ó. Com corretivo. Pra deixar ela bem definida, tá vendo? Já que não tá com muito... Com muita correção. E agora, eu vou já dar início nos olhos. Esse olho aqui é pulo do gato também, tá, gente? Não pisca não, senão você vai perder. Eu vou usar o mesmo trio da Ruby. Em um pincel lápis, assim, ó. Esse aqui é o 13 da Vult, tá? O pincel. Vou misturar esses dois tons mais escuros agora. Eu usei os dois mais claros pra sobrancelha. Agora, os dois mais escuros pros olhos. E eu não vou usar sombra. Porque eu quero mesmo que fique esse tom mais acinzentado, sabe? Não com cara de sombra. Nem muito escuro. Nem muito claro. E com o pincel lápis, eu já vou pintar, assim, ó. Rente a raiz dos meus cílios. Sem me preocupar de ficar certinho. Já vou aplicando, meio que esfumando. Com o dedo mesmo, eu vou dando acabamento, ó. Se eu usasse uma sombra preta, ia dar outro acabamento. Ia ficar muito mais marcado. Por isso que é legal você ir adaptando pra quando você quer usar. Confesso que com sombra, assim, ó. De dar sobrancelha mesmo, é o que fica mais bonito. Dá um efeito muito, muito, muito natural pra raiz dos cílios. Vou fazer isso nos dois olhos. Isso vai dar a impressão dos meus cílios mais cheios. No dia a dia, se você não for usar cílio postiço, vai dar um efeito lindo. E já vai dando efeito. Se você quiser mudar, você pode fazer com uma sombra marrom, quente, fria. Vai dar outro efeito pra maquiagem. Sombra preta, como eu falei. Outro efeito, mas essa aqui é a que fica melhor pra mim. E aí, muita máscara de cílios. Eu vou usar essa daqui, que é a Crazy Lash da Ruby Rose. Se você não for usar cílio postiço, nessa hora você capricha. Se não, eu vou deixar uma dica pra você. O cílio postiço também vai mudar essa maquiagem. Tipo, pro dia a dia, ou pra uma festa, ou uma ocasião especial. Quando você quiser arrasar mesmo. Você aplica um cílio, você vai ficar com um super olhão. Que vai mandar na make, vai ser a pele e o cílio. Mas se for pro dia a dia, muita máscara já vai dar um ótimo resultado. Então, eu vou aplicar aqui minha máscara. Meu cílio postiço. Vou deixar o vídeo aqui, ó. De como colar cílio postiço. Super fácil também. Pra você que é iniciante. Com todas as minhas diquinhas. E pronto. Invejosos dirão que não. Mas eu apenas colhei o cílio postiço. Eu já fiz essa maquiagem com vocês várias vezes aqui no canal. Conforme vão mudando os produtos, as técnicas. A proposta da maquiagem muda tudo. No caso aqui, eu usei outro tipo de sombra. A pele tá muito mais bem preparada também com outras técnicas. Então, isso muda. Essa maquiagem é muito da minha vida, gente. Aí eu vou adaptando e mudando os produtos. Aí muda totalmente a proposta. Por isso que vocês sempre pedem pra atualizar. Mesmo já tendo aqui alguns vídeos. Se vocês compararem, muda bastante coisa. E o cílio que eu usei é esse aqui da My Star Delivery. Esse aqui é o gringa. Eu jurava que era outro cílio, gente. Mas é o gringa. E aí eu coloquei dois, tá? E aí você usa o cílio que você se acha que adapta melhor pros seus olhos. Como eu falei, o cílio vai fazer a diferença. Então, você pode usar um mais naturalzinho. Ou vai ficar bonito também. Ou muita máscara. Vai ficar bonito também. E também muda a proposta. Se for pro dia, se for pra noite. Se for uma maquiagem mais rápida. Enfim, vocês entenderam, né? Aquela make pra você adaptar e ter pra várias ocasiões rápida. Que vai te salvar. E aí, enquanto o cílio está secando. Vamos dar acabamento na pele. Super rapidinho também. Vou pegar a Bruma Perfect Glow da Ruby Rose. Vou mexer bastante pra ter os brilhozinhos. E vou esprear no meu rosto todinho assim, ó. Pra dar uma... Um glow a mais na pele. Tirar o efeito do pó. E esprear assim, gente. Mais de longe. Pra não molhar muito a sua pele. E aí eu vou pegar um iluminador. Vou usar esse daqui da paleta Pink Chicks. Também da Ruby Rose. E vou usar esse iluminador aqui. Porque ele é mais champanhe. Meio dourado. Tá apaixonada nele. Com a pele meio úmida ainda. Já vou aplicar aqui, ó. Acima desse ossinho, ó. Sente o ossinho. E vem aplicando. Esse pincel aqui é do Kit Rose. Também da Ruby Rose. Ele não tem numeração. E eu já aplico aqui. Acima desse ossinho o iluminador. Vou esfumando. Puxo aqui pra sobrancelha também, ó. Bem abaixo. Já fazendo um C aqui, ó. Por isso que eu gosto de vir primeiro com contorno, iluminador. E o blush vai tirar essa marcação aqui. Tá vendo? Eu gosto de fazer isso. E fica todo mundo misturadinho. Vou aplicar um pouco desse iluminador também aqui no cantinho interno, ó. Bem no cantinho do cantinho. Quase virando pro nariz. Com o mesmo pincel lápis. Pra dar um up nesse olho. Que ele toque bem gringo. Ó. Bem assim no cantinho mesmo. E aí, gente. Depois que eu fiz isso. Com o pó que eu usei do contorno. Eu venho dando acabamento aqui, ó. No côncavo. Pra tirar a marcação do iluminador. Entre o iluminador e minha pálpebra. E da profundidade. Tá vendo? Uma leve esfumadinha. Ele quase não vai aparecer. Só pra não ficar... Um risco mesmo, sabe? Como aqui. No... Iluminador e contorno. E aí, com o blush da mesma paleta da Ruby Rose. Esse aqui que é um rosinha mais queimado. Bem escuro. Eu venho pra tirar essa marcação. Aplico bem entre o contorno. E... O iluminador. E já vou esfumando. Pra misturar todo mundo. Ó. O que sobra eu trago mais aqui na maçã. E continuo esfumando. Bem entre. Não desço nem tanto. Nem subo muito. Bem entre os dois. Ó. Mais máscara pra unir aqui os postiços aos naturais. Meus cílios postiços. E dar uma limpadinha também aqui, ó. Nos cílios inferiores. Pra não ficar branquinho de pó. Eu não vou passar nada aqui abaixo. Tá, gente? Pra dar esse efeito mesmo de olhão de boneca. Mais pra cima. Gente, tava esquecendo aqui, ó. Iluminador na pontinha do nariz. Gente, já mudou tudo, né? Pra dar aquele efeito bem gringo. Baixar aquele ser insuportável em você. Adoro. E o batom, gente. O batom que eu escolhi é um batom que eu tenho usado muito. Um batom que vocês perguntam muito. Que eu simplesmente estou apaixonada. Que é esse lip 3 da Vult. Que esse aqui é o Fazer. É um batom nude. E eu estou apaixonada por esses batons lip 3. Se você não testou ainda, teste. Ele é um batom mate. Que dura horrores. Esse tom é lindo pra minha pele. Sério, gente. Dura muito. Muito, muito. Confortável demais. Ó. Enfim, amores. Esse é o resultado final do meu reboco da vida. Que, sério, gente. Fica tão natural. Tão, tão pleníssima. Eu quero muito que vocês aprendam. Me coloca aí do ladinho de vocês. Pra vocês fazerem. É super fácil. Eu acho que uma maquiagem, pra você que tá iniciando. Também super prática. E pra você que vive na correria. Gente, sério. Essa make. Eu vou em evento. Eu vou em festa. Eu vou em aniversário de criança. Consulta médica. Eu vou em tudo. O batom, se você estiver usando. Se você colocar um escurão aqui. Minha filha. Sai da frente. Só vai dar você. Vai baixar um ser nojento na sua história de vida. Enfim, eu espero muito que vocês tenham gostado. Conta aqui abaixo o que vocês acharam. Deixa mais sugestões de vídeo. Não deixa de clicar em gostei pra mim. Isso me ajuda muito. Eu fico sabendo que você gosta. Ajuda o YouTube também a divulgar os vídeos aqui do canal. E, claro, se inscreva se você não é inscrito. Ativando as notificações. Porque é assim que publicar os vídeos novos. Você recebe, tá bom? Fala comigo lá nas redes sociais. Que eu tô sempre por lá postando outros conteúdos também. Como eu falei. Tem várias makes rapidinhas por lá. Eu amo fazer assim no meu dia a dia. Correria. Enfim. E é isso. Um beijo, maquiagem especial. E até o próximo vídeo. E tchau.